Eu te adoro, Senhor Jesus Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção Deus é transparente, nada se esconde diante dele Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel, Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida, Deus vai escrever Uma nova história, pode acreditar Porque Ele é fiel, Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida, Deus vai escrever Uma nova história, pode acreditar Porque Ele é fiel Nada se esconde diante dele Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel, Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel, Deus vai fazer O impossível acontecer O impossível acontecer Na sua vida, Deus vai escrever Na sua vida, Deus vai escrever Uma nova história, pode acreditar Porque Ele é fiel Deus é fiel, Deus vai fazer O impossível acontecer O impossível acontecer Na sua vida, Deus vai escrever Na sua vida, Deus vai escrever Uma nova história, pode acreditar Porque Ele é fiel, Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu Deus é fiel